Bem-vinda de volta ao mundo real, parabéns pela sua coragem de entrar nessa casa de peito aberto pra deixar o Brasil ver todas as suas virtudes e tudo que você tem pra aprender como todo ser humano vivo nesse planeta. É muito fácil criticar, outra coisa é viver. Primeiramente, eu quero dizer que eu te amo muito, 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 nem eu acho que sabia que eu te amava tanto assim. Segundamente, eu sofri, eu torci daqui e eu tô muito orgulhosa da sua trajetória, pra mim você sempre foi a vencedora e é uma honra poder te chamar de amiga. Você deu aula de respeito, educação e elegância, então agora voa porque o mundo vai ficar pequeno pra você, amiga. Te amo!